Olá, Mães da Música Brasileira! Este vídeo não vai tomar nada do seu tempo e você vai conhecer bandas maravilhosas ou artistas maravilhosos que a gente vai mostrar um pedacinho aqui pra vocês deles e o link vai estar na descrição pra aquele papo de a música de hoje acabou a música de hoje teve um fim? Não, acredito que não. A gente vai ter inclusive alguns conteúdos falando sobre a música de hoje sobre a música de hoje em relação a antigamente o que aconteceu, inclusive futuramente aqui no podcast tá bom? A gente vai falar sobre isso no podcast também e vamos trazer aqui pra vocês agora algumas bandas maravilhosas que a gente acha que você deve conhecer Vamos começar por uma banda que a gente já indicou aqui, a incrível e maravilhosa Academia da Berlinda com a sua mistura de cúmbia lá, de música brasileira com cúmbia, que é uma música, se eu não me engano, argentina é uma música latina. E aqui tá o som da Academia da Berlinda pra vocês acompanharem Já pegando a ponte da Academia da Berlinda temos também a banda Ed a banda Ed pega esse mesmo espírito da Academia da Berlinda e traz também um som maravilhoso ouçam vocês aí E o Ureia, que é o vocalista da Academia da Berlinda é também um percussionista da banda Ed olha aí, temos um participante nas duas bandas um cara fazendo um trabalho maravilhoso aí que vocês têm de conhecer E vamos agora para o Torno Destino com movimentos eletrônicos e guitarras e coisas modernas não é? É como se fosse um um tabaréu mais moderno assim, vamos dizer, dessa forma Totonho e os cabras esse artista também é espetacular e todo mundo que a gente mostra esses artistas eles ficam impressionados e você há de se impressionar também Você tá doida pra me dar atenção veja o tamanho da minha intenção E agora uma banda que era uma coisa totalmente diferente e virou outra totalmente diferente enfim, eu acho que isso fez sentido essa frase tomara que tenha feito Lembra da banda For Fun? Aquela banda E olha no que eles se transformaram eles queriam mudar totalmente o patamar totalmente a roupagem da banda e é uma banda espetacular virou a banda Brasa essa banda aqui incrível que vocês precisam conhecer E uma banda que eu já falei aqui muitas vezes, não é? E vou voltar a falar sempre porque é a minha apaixonite do momento Filha Mônica de Passargada uma banda com letras incríveis e um aspecto meio teatral por conta da sua vocalista que é maravilhosa Não adianta capa preta e coturno No cemitério um piquenique noturno Fazer terror de cima e jarumogi que eu nunca faço E pegando ali o caminho da filha Mônica de Passargada também tem uma banda similar que é incrível inclusive com harmonias impressionantes e elementos com samba elementos com música brasileira com uma pinceladinha de eletrônicos assim é incrível a banda Fino Coletivo também vale muito a pena vocês conferirem essa banda incrível E mais uma banda espetacular é o Seu Pereira e o Coletivo 401 pegando a carona do Fino Coletivo o Seu Pereira e o Coletivo 401 também é uma banda espetacular que tem ali umas raízes ondetinas todos eles tem essa coisa meio de mistura que acho que veio meio numa era do mangue beat assim e eles tem esse aspecto parecido mas que são todos incríveis então aqui ouça aí o som do Seu Pereira lembrando que todos os links vão estar na descrição tá bom? E agora uma cantora não é? tem gente que fala também que as cantoras caíram muito de nível não temos cantoras incríveis mas que também não chegam a vocês porque enfim não é mainstream é a Massa Querubim Massa Querubim também maravilhosa tem músicas incríveis cheguei a ver um show dela muito tempo atrás revisitei agora e achei uma coisa impressionante Massa Querubim além de tudo também compositora se o trabalhador se o trabalhador não gritar seu ardor com a força dos tempos e com a sede do justo vencer e agora um grupo coletivo e agora um grupo coletivo já tivemos alguns grupos coletivos mas aquele coletivo de vozes vozes de meninas que acompanham cabelo de Maria e vamos mostrar eu vou querer mostrar essa música aqui que é o Cabo da Vassoura uma música que parece uma música mais folclórica que tem um tiozinho cantando no meio que é espetacular ouçam vocês o humano brasileiro saindo da canção e para finalizar talvez você já conheça se não conhece vamos lá que os caras são impressionantes o Baiana System também tem um som espetacular e segue também essa linha de misturar o eletrônico com a música popular e essa coisa de mistureba toda que todo mundo está seguindo é uma coisa que tem feito muito bem para a música brasileira ou seja aquele que está fora da mais filha geralmente está sendo misturado e olha a mistura incrível do Baiana System com esses músicos espetaculares é isso aí amigos você acha que a música brasileira acabou? não acabou a gente vai ficando por aqui mas antes eu vou deixar um recadinho para vocês da camisa da Tripalho olha que camisa maravilhosa aqui do Punisher do Punisher o Justiceiro olha aqui que maravilha essa camisa sai bastante se você gostou o link vai estar na descrição aqui da Tripalho tecido maravilhoso estampas incríveis essas camisas muito bem feitas a Tripalho sempre aqui com o Canal Musical.ia tá bom e quem queria essa camisa era o André Ribeiro então vamos mandar aqui um salve para o André Ribeiro aqui o nosso Johnny Cash tá bom e ele falou que já comprou não é? se você comprar alguma camisa da Tripalho aqui pelo Musical.ia avise a gente aí para a gente divulgar aí tá bom manda no Instagram que a gente reposta lá também é muito importante a gente mostrar para a galera que vocês estão aí com a gente tá bom obrigado a todos vocês e até a próxima e até a próxima